Salve, salve, galerinha! Estamos aí na área mais uma vez aqui, Marcola trazendo mais uma novidade para vocês Hoje iremos falar aqui um pouco sobre esse demo que acabou de lançar na live hoje para download Que é o PES 2015 Pro Evolution Soccer Então vamos lá, vamos falar aqui um pouco do jogo, sobre o jogo Depois a gente vai mostrar aqui a jogabilidade desse grande lançamento aí da Konami Bom, o Pro Evolution Soccer 2015, abreviado para PES 2015 E também conhecido como World Soccer ou Wien Levin 2015, como na Ásia por exemplo É o próximo jogo de simulação de futebol profissional desenvolvido pela Konami Para Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3 e PC Esse jogo pertence ao seu primeiro anúncio foi no evento da E3 de 2014 A sua primeira demonstração de jogabilidade foi lançada em 25 de junho de 2014 O jogo tem seu lançamento em 13 de novembro de 2014 Já a demonstração oficial do jogo será disponibilizada a partir do dia 17 de setembro na Ásia E 23 de setembro para o resto do mundo, que é o nosso caso aqui do Brasil Bom, vamos falar aqui um pouco do desenvolvimento As duas equipes estão trabalhando na produção do jogo Uma no Japão, responsável pela mecânica de jogabilidade E outra na Europa, onde é tratada a parte artística, design, de menus e outros elementos para este jogo O gerente da marca PES, Adam Brand, confirmou que o PES 2015 vai incluir As segundas divisões de campeonato da Inglaterra, França, Itália e Espanha Cada jogador de todos os 88 clubes da segunda divisão serão licenciados Além disso, a próxima edição também contará com os gestores licenciados Bem como o retorno do modo editor de estádios De acordo com o Bet, a Konami faz grandes melhorias A movimentação dos jogadores, chutes, defesas, a torcida física E os gráficos dessa edição do jogo serão aprimorados Bom, aqui tem alguns países da primeira divisão e as ligas que serão licenciadas Por exemplo, na Argentina, primeira divisão é completamente licenciada No Brasil também, campeonato brasileiro, clubes e uniformes licenciados, nome e logo genéricos No Chile é completamente licenciado, na Espanha também França e Mônaco, a liga da primeira divisão também é completamente licenciado Inglaterra, país de Gales, a Premier League Apenas o Manchester United é licenciado O logo e o nome da liga são fictícios A Itália, que é a série A, todos os clubes são licenciados O logo e o nome da liga são fictícios Japão, o Jota League One, completamente licenciado Versão asiática apenas Países baixos, AirDivise, completamente licenciado Portugal, primeira liga, alguns clubes são licenciados Como o Esporte Lisboa, o Benfica, o Futebol Clube do Porto E o Esporte Clube de Portugal Na segunda divisão, da Espanha, a liga Adalente é completamente licenciado A França, a liga 2 também, completamente licenciado Inglaterra e país de Gales O Futebol League Championship O logo e o nome da liga é fictício E todos os jogadores são licenciados A Itália, a série B, nome genérico E todos os clubes licenciados Japão, Jot League Two, completamente licenciado Versão asiática do jogo As Copas Nacionais, da Argentina, por exemplo Copa Argentina de Futebol é genérica A do Brasil também A da Espanha, Copa del Rey, é licenciada A Inglaterra, FA Cup, também é genérica A Itália também, Copa Itália, é licenciada Holanda genérica, Portugal genérica As competições continentais, como região América do Sul Copa Libertadores, Copa Sul-Americana Recopa Sul-Americana e Copa América de 2015 Elas são completamente licenciadas E a Copa América de 2015, ela é licenciada via DLC A da Europa, UEFA Championships League UEFA Europa League UEFA Super Cup, também é completamente licenciada E a da Ásia, a UFC Championship League Também é completamente licenciada Bom, e aí tem uma relação aqui muito grande Com o clube de outros países licenciados Estádios Que são licenciados A maioria deles todos são licenciados Os estádios E é isso aí Vamos verificar aqui agora A jogabilidade e os gráficos desse grande lançamento da Konami Que realmente está deixando a gente um pouco apreensivo Porque muita gente jogou FIFA E muita gente aprendeu a jogar futebol Jogando PES, que é o meu caso, por exemplo E no FIFA, além de ter uma jogabilidade excelente Alguns reclamam muito da marcação Que é um pouco complicado Às vezes o jogador buga Não faz o comando que você pediu E etc As pessoas reclamam um pouco disso Mas vamos lá Vamos mostrar aqui um pouco agora do jogo Eu nunca joguei A primeira vez que eu estou fazendo aqui ao vivo Diretamente para vocês Mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui Para demonstrar o jogo 100% Xbox Desprender Bom, vamos colocar aqui agora o texto do jogo Você vê que tem aqui, ó Português do Brasil Que é muito bom isso Vamos colocar em casa Jogar aqui com o Real Madrid mesmo Só para a gente ter uma ideia Não, Atlético de Madrid Eu coloquei um time razoavelmente fraco Mas vamos lá Em casa Plano de jogo Tipo de bola Confirações laterais Início Bom, não me preocupa muito aqui A mexer nisso não Até porque a gente quer Mesmo dar uma olhada aí Na jogabilidade Gráficos do jogo Então vamos iniciar logo aqui Então vamos lá Vamos dar aqui o inicio Opa! Quase saiu o primeiro Opa! Quase saiu o primeiro Se querer Bom, Pedro Almeida aqui perguntando no chat Cara, comprei meu Xbox One hoje E deve chegar semana que vem Qual jogo você me recomenda comprar Bom Pedro, inicialmente Tem que ver aí qual é o estilo de jogo Que tu gosta, porque eu particularmente Gosto de muito poucos jogos Tá, não é todo tipo de jogo Que eu gosto de jogar, eu gosto muito de jogos De futebol, corrida FPS Então tem muito jogo bom, jogos que eu gosto De jogar particularmente é Battlefield 4 Eu gosto de jogar alguns jogos Também como Forza Horizon Também gosto de Jogos como Resident Evil Tomb Raider E é isso Aí vai depender do seu gosto aí De games aí É um jogo de aventura também Que são muito bons Então, no mais Fica aí a seu critério Não, Dead Rising é um jogo que eu já não curto muito Eu acho muito bobo Muito fantio Mas tem quem goste Bom, a priori aqui Posso dizer uma coisa sem sombra de dúvida Eu estou gostando mais da jogabilidade desse PS15 Do que o FIFA Por que? Porque os jogadores atendem aos meus comandos de marcação Marcação dupla aqui, por exemplo Que no FIFA me deixou um pouco a desejar isso aí Desde as versões do FIFA 2013 Eu venho jogando E eu acho que ele buga ali um pouco Na questão de marcação Eu não gosto muito Até agora que o pé está me agradando mais Mas realmente os dribles E a jogabilidade do FIFA são mais Estamos aí com 11 A nossa participação Além do pessoal também Que está lá no nosso chat Do site Do Xbox Brasil 360 E vamos que vamos Vamos aqui agora para o segundo Eu queria também comentar aqui a vocês A mostração desse jogo Vai estar disponível no nosso canal No canal do Xbox Brasil Gostaria de pedir a todos Se inscrevam Aqui lá no vídeo E compartilhar Que é importante Iniciar o segundo tempo Eu não sei muito aqui Vamos lá Vamos na parte De menus Aqui nós temos Escalação do time Táticas pré-definidas Lance de bola parada Configuração de ativação automática Opções táticas E é isso Basicamente um pouco parecido Com o que era já Tradicionalmente Nas outras edições Do PES Não, não Pedro Ameida Esse aqui É a versão completa Uma Tempo De Vamos lá. 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 E é isso aí pessoal. Mas tudo bem.